Existem mulheres que querem ser mães, existem mulheres que não querem ser mães e existem as mulheres que sonham em ser mães. Esta última é mais conhecida como tentante. É quando ela decide que ela quer ser mãe, que ela começa a tentar engravidar e as coisas não saem do jeito que ela quer, que ela descobre que na verdade ela é uma tentante. E é verdade, gente, é que essa mulher que sonha em engravidar, assim que ela começa a tentar, assim que ela para de usar anticoncepcional ou com o contraceptivo que ela usa ali, camisinha, etc., ela já começa a se sentir grávida. No primeiro mês, ela terminou ali da relação, ela já acha que está grávida, já começa a sentir coisas pela cabeça dela mesma. Ela já fica sonhando com o dia de fazer o teste de gravidez para ver se aconteceu. E se possível, ela fazia na mesma hora da relação, de tanto que ela quer que isso aconteça. Mas na vida da tentante, as coisas não são bem assim. A gente começa a se frustrar mês após mês. A gente começa a fazer o primeiro mês ali, tudo certinho, não dá certo. Vem o segundo mês, não dá certo. O terceiro mês, mais um teste de gravidez negativo. E quando chega um ano, que daí você percebe que você já entra na estatística que os médicos dizem, sabe aquela parte que o médico diz? Olha, até um ano de tentando engravidar é normal. Depois de um ano não é mais que a gente começa a ficar preocupada. E a gente começa a pensar, pelo menos eu pensava assim, né? Nossa, mas a minha família, as pessoas mal sentam no mesmo banco e já engravida. Minha prima tem cinco filhos, a outra prima tem quatro. Por que é que eu não consigo ter? Pois é. A gente começa a se cobrar e a se comparar com as outras pessoas. As nossas amigas, parece que todo mundo resolve engravidar ao mesmo tempo. Parece que aquelas amigas que mal casaram, que mal tentaram engravidar, ou às vezes nem queriam, engravidam. Então, menos você, você começa a viver a vida de uma tentante. Aí, começa a você estudar sobre ser tentante, sobre como engravidar. Você assiste vários vídeos, você começa a ver livros, você começa a seguir pessoas, acompanhar outras pessoas que são tentantes também. E conhece tanto do assunto, que quando você chega na mesa do médico, parece que é você que entende mais o assunto do que ele. Você começa a julgar se aquilo que ele está te falando tem a ver com aquilo que você estudou. Você sabe quais são os exames que são mais importantes para você. Os médicos chegam a ficar até assustados, tá? Porque a gente chega lá, sabendo tanto, que eles perguntam, meu Deus, como é que essas meninas sabem tudo isso? E aí, gente, vem a frustração. E a frustração, ela vem por causa da expectativa. A expectativa de saber quando que você vai ser mãe. Por quê? Se a gente fosse tentante, soubesse que no dia tal, do mês tal, do ano tal, a gente conseguiria engravidar, a gente não ficaria com tanta expectativa frustrada, né? Com tanto, quando será que vai acontecer? O que é que eu vou fazer que vai dar certo? Qual vai ser o dia que essa relação vai fazer surgir um filho? Não posso deixar de falar dos tratamentos naturais. Aqueles tratamentos que todo mundo tem um para ensinar para você. Ah, toma água inglesa, toma lixir, faz chá tal, suco tal, come bastante abacaxi, apesar que eu acho que abacaxi ajuda mesmo. O inhame, o alimento tal. E, gente, também vai ter gente querendo te ensinar a namorar, tá? E o que fazer depois de você namorar? Põe as pernas para o alto, põe a alofada embaixo, faz tal coisa. Seu marido tem que ficar tantos dias sem ter relação com você. É todo dia, não é todo dia. São várias coisas que as pessoas vão estar ali para poder te falar. E chega uma época que as pessoas vão começar a fazer perguntas para vocês. E aí, gente, essa parte é a mais dolorosa. Por quê? Algumas pessoas vão chegar para vocês e perguntar porque elas realmente estão curiosas ali. Por que gostam de vocês? Ah, vocês não pretendem ter filhos? Essas perguntas até vai. Sim ou não. Eu, por exemplo, eu sempre respondi que eu não queria naquele momento. Eu já era tentante há uns 5 anos já. E as pessoas perguntavam para mim por que eu não conseguia engravidar. E eu sempre falava que eu não queria. Eu queria estudar. Eu queria terminar de pagar minha casa. Eu queria fazer outras coisas. Mas, na verdade, eu já estava tentando e não estava conseguindo. Mas, eu sabia que as pessoas estavam me perguntando porque elas gostavam de mim. Só que aí, gente, com o tempo, as pessoas começam a fazer comparações. Elas começam a falar. Olha, mas você já é casada há tantos anos. Fulano já é casada há tantos anos. Você tem tantos filhos. Por que você não tem? Nossa, você não vai florescer. Você não vai criar uma família. Olha, lá no futuro você vai se arrepender, hein? Por que você não quer? E começam essas perguntas. Essas perguntas que, às vezes, as pessoas nem sabem que você está tentando engravidar e não está conseguindo. E elas machucam. Mas, tem um momento que as pessoas vão saber. E aí, gente, é mais doloroso ainda. Essas perguntas, eu lembro de uma vez que uma pessoa já sabia que eu não podia engravidar. Que eu não estava conseguindo engravidar há muitos anos. E essa pessoa engravidou. E ser tentante também é descobrir que, para algumas mulheres, não existe nenhum tratamento natural que possa ser feito para você conseguir engravidar naturalmente. Que não existe elixir, não existe abacaxi, inhame, etc. Que vai conseguir te conceder esse sonho que você sonha em ser mãe naturalmente. Que você vai precisar de uma ajuda médica. E aí, você se depara, muitas vezes, com valores que você não consegue absorver naquele momento da sua vida. Porque os tratamentos não são baratos. E, às vezes, com tratamentos que não te garantem 100% que você vai conseguir ser mãe. E você entra num mundo que parece muito solitário. E sozinho. Parece que só você está vivendo aquilo, sabe? Para mim, Kátia, foi nesse momento que eu descobri que eu não tinha controle sobre quando eu poderia ser mãe ou não. Que não importasse o que eu fizesse. Que não importasse quantos anos eu ficasse ali tentando. Depois eu descobri todos os meus problemas ali que eu tinha. Eu não conseguiria ser mãe sozinha. E, para mim, foi muito difícil entender. Porque eu nunca conseguiria fazer uma surpresa para o meu marido. Olha, estou grávida, colocar a faixa, balão, tudo aquilo que eu sonhava. Ou a caixinha, a famosa caixinha que a gente vê, né? Essas influências grandes fazendo, etc. E que seria muito difícil isso acontecer comigo. Afinal de contas, para mim, eu fiz um tratamento e o marido teria que estar ali junto comigo. Mas que não é só isso. Quantas tentativas algumas tentantes fazem até conseguir realizar o seu sonho? Recentemente, a Rebeca Nemer anunciou, né? Que está grávida. Eu acho que faz uns 10 dias, mais ou menos. Mas quem acompanhou a história da Rebeca Nemer sabe que ela tentou mais de 10 anos, gente. Você sabe o que é você esperar mais de 10 anos por um positivo. Talvez você saiba. Enfim, gente. Eu quis trazer aqui de uma forma bem-humorada como é ser uma tentante. E eu gostaria de ouvir coisas sobre vocês também. Acrescenta alguma coisa aqui sobre vida de tentante que as pessoas não contam para as outras. Escreve aqui embaixo também. Quem sabe você vai fazer que outra tentante não se sinta tão sozinha com a história dela. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo.